E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Gênesis. Fala Caligame. Olá pessoal. É isso aí galera, no último vídeo nós fomos lá no bioma do vulcão, né? Saímos de lá embaixo de uma erupção vulcânica e nós conseguimos um ovinho de magmasauro, leve 150. Nós vamos chocar esse ovo nesse vídeo, vai nascer o nosso filhotinho de magmasauro, nosso baby magmasauro, né? Primeiro baby magmasauro meu. E pra poder a gente alimentar ele quando ele nascer, nós precisamos de uma pedra. Eu aqui na série, a gente tem uma poção que faz o bicho crescer na hora, mas eu vou fazer da maneira correta, que é a maneira vanila. Nós vamos na lua, pegar um alimento pra ele. Como o Ivern tem o seu leite pra poder crescer, tem o leite que a gente tem que desmaiar a mãe. Fica aqui pra poder a gente teleportar a mão, que eu vou usar pra gente pra lua. Fica aqui dentro da minha cúpula. A cúpula é grande, né? Ó, nós vamos... O Rock Trick precisa de Nameless Venom, o outro precisa de leite da mãe lá do Ivern, pra poder crescer. E o magmasauro precisa de uma pedra de... De... Agora eu esqueci. Dá pra pegar na picareta e dá pra pegar no Drill. Que é o... Aquela... É uma máquina pra minerar na lua. Qualquer lugar, né? Pra minerar em qualquer lugar. Só que, eu fiz uns testes com o Drill, e ele não pega tanto mais que a picareta. Então vamos fazer o Drill agora, vamos fazer depois, porque... Eu nem tenho a... Acho que eu não tenho aqui nesse mapa o... Eu posso fazer no outro mapa, né? Eu não tenho a sílica. Eu não peguei sílica aqui ainda. Tamo na lua e tamo queimando. Vamos sair daqui, mano. Tamo pra baixo de algum lugar, vem cá. Vem pra cá, a gente tá queimando. Aí chega aqui, morre de frio. Tá. Vamos comer. Essa daqui tira um pouco de consumo de comida. E ajuda no calor, né? Hipoterm... É no calor, no frio. É hipertermal, que é de calor. Essa daqui ajuda no frio. Já não tô nem com frio mais, caso da qualquer coisa, né? E essa daqui é pra descer a água mais devagar. Que é a Cactus Soup. E eu acho que comida também. Deixa eu ver se... Water Consumation... Não, é só a água. Essa daqui é pra PET radiação. Só que aqui, eu não sei se vai rolar a radiação. A radiação que a gente conhece. Mas vamos prevenir ele. Tipo, qualquer coisa. Deixa eu dar... Zé, eu dei pro seu, amor? Não. Deixa eu dar um Cactus pro seu. Cactus não. A Moucheron Brew, né? Então, eu vou minerar aqui mesmo. Deixa eu ver se... Esse daí não é meu, não. Esse daí é seu. Eu dei pro seu, já. Eu dei pros dois. Comidinha. Aqui, ó. Deixa eu ver. É uma pedra que ela não estaca. Até porque o mod de stack não vai funcionar nela, né? Tá super vanila aqui. Ó, tô pegando fogo aqui. Não adianta colocar outras roupas. Vou até colocar pra vocês verem. Ali é o sol bate aqui. Tipo, nós estamos no espaço, né? Na lua. Então, o sol bate forte aqui. E não adianta colocar hazard. Não adianta eu colocar tech. Eu vou colocar tech porque seria a coisa mais... Sei lá, mano. Nem funciona tech nesse mapa. Isso aqui é uma simulação. E roupa tech não funciona. Eu tô com um elmo sim, ó. Tipo, posso ficar aqui que nem um astronauta. Vamos botar isso só pra poder o psicológico bater melhor. Ó. Apertei o K, tá vendo? Eu tô com o capacete, ó. Mas mesmo assim, não adianta é nada, tá ligado? Isso aqui não é uma roupa de astronauta. O nome do negócio que a gente tem que pegar? É... Aqui. Ambergris. Ambergris. É essa coisa aqui, ó. Que não estaca. Ele come isso daqui. Falou não sei o que é de tech saddle também ali. Nem vi. Ambergris. Vamos pegar um pouco. Porque não precisa também... Pega muito. Ele não estaca e ele pesa cada um 5kg. É muito pesado. Eu acho que ele... O bichinho, dependendo do servidor... Acho que até no oficial ele deve crescer com uns 10, sei lá. Não deve ser tanto. E é fácil de pegar. Não é isso tudo também. A gente tá aqui só queimando um pouquinho. Não estamos passando mal. Assim, dessa maneira. Era pra gente estar morrendo de frio também, né? Nós só estamos de calor. Olha lá. Estamos morrendo de frio também agora. Quando eu tirei o meu set do fleque. Fiquei pior do que com... Tá vendo? Com coisa. E pega muito shards nesse mapa, ó. Peguei também um condensado de gasbill. Como vocês podem ver, o farm tá bem baixinho também. Isso aqui é... O que é isso aqui? Peraí. Ah! Isso aqui é tete e madeira com a mão. Deixa eu desativar isso. Porque isso é muito chato. Desse alma. Essa visão fica toda distorcida, né? Ambergris. É isso aqui, ó. Acho que tá bom, né, irmão? Três... Tá vendo? Essa que pega. Eu acho que só vem dessas pedrinhas coloridas, né? Que tem um negocinho ciano, assim. Negócio amarelo. Aham, isso. Amarelo não. É verde. Verde e azul. Sei lá. Vamos embora. Não precisamos mais ficar aqui, porque esse bioma é muito sinistro. Minha fome tá ali. Minha comida tá... Minha coisa tá descendo o tempo todo, ó. Desce pra caramba. Por isso que nós temos o mês de cabrinho. Temos algumas poções e algumas coisas pra amenizar. Não estaria tomando muito mais dano, né? Também estaria descendo a água toda, a fome toda. Porque a gente pega fogo aqui, né? Nem calor mesmo. Pega fogo de verdade. Então, não vamos ficar nem aqui muito tempo. Olha só, é bonito, né? Peguei 21. Ó, pegou 21. É, eu não peguei isso tudo não, mas tá bom. Você tem bastante aí, eu tenho aqui. Ó, é só pra mostrar pra galera onde é que farma mesmo. E como que alimenta o Magma Sauron, né? Quando ele é filhote. É dessa maneira. É bonito. Tô dando uma mostrada aqui no bioma e tal. Vou dar uma andada aqui só pra poder a galera sentir o bioma. Aqui só tem bicho tech, tá vendo? O Magma Sauron, como sempre, o mais OP do jogo. Você pode ir em qualquer bioma com ele. Ele vai se dar bem de qualquer jeito. Será que eu posso atravessar pro outro lado ali? Pra aquele cratero lá? Deixa eu ver. Será que ele morre? Ó. O Magma Sauron é o bicho de todos os biomas. É o bicho mais OP do jogo. Não tem como, velho. Não tem como. Vai pra todo canto. Ele é o cão da lua. A gente tá onde? Na lua. É verdade, né, amor? Caraca. É verdade, mano. Faz sentido. A gente tá na casa dele, na verdade. Aqui ele tá super de boa. Na verdade, lá em cima ele tá bem tranquilo. Ele não tá queimando, ele não tá com nada. Uhum. Tá no lugar dele certinho. E aqui não tem radiação. Aqui o negócio queima mesmo. Não é radiação. Deixa eu tomar uma coisa. A gente pega fogo mesmo. Só isso. E também morre de frio no... Aqui, ó. Aqui tá muito frio. Olha só que estranho. Tipo, aqui eu tô morrendo de frio. E aqui eu tô pegando fogo. Ó. Aqui, ó. Congelei. Aqui dentro. Congelei. Peguei fogo. Pronto, tô doente de... Fiquei resfriado na hora. Agora. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver. Aqui é 70 graus. Ó o Rex voando. Cês viram? Aqui é 70 graus e aqui é... Cadê? 16. Menos 16. E aqui tudo... Olha, eu não sei por que que aparece isso às vezes. Apareceu todos os status do meu bicho ali, ó. De forma vanila. Não de... Spy Glazer. Todos os bichos aqui são tech, né? Aqui só sobrevive máquinas. Então, se você quer farmar muito elemento, muito elemento dust, eletrônico, óleo, é só vir aqui. Chard, né? Elemento chard. É, tem tudo. Vamos embora, vamos pra casa? Não sei. Já tá em casa, já. Já tá em casa? Nós vamos ter que ir pro outro mapa. Estraga rapidinho, viu? Deixa eu ver se eu consigo... Estraga rápida? Vamos pra casa. Ah, dá pra ir da lua direto pro blog bioma. O único lugar que a gente não consegue fazer isso foi do vulcão que a gente teve problema, não foi? Nem reparei. Não, você não tava conseguindo ir pra mim ontem? Não foi? Eu tava conseguindo do blog bioma pro coisa. Então. Pra dentro do coisa. Mas de lá você conseguiram usar o teleporte pra cá? Eu usei da maneira normal. Consegui, é. Eu usei a Helena. Então vamos pra casa. Deixa esse managarm aqui. Não precisamos levar ele pro outro mapa. Deixa ele aqui. Vamos levar só as pedras. Tá estragando mesmo, amor. Será que se a gente... Será que ela vai na geladeira? Ah, ela vai na geladeira? Deixa eu ver. Vamos resetar o negócio dela. Ah, tu já veio chegando. Já como? Já botando na geladeira mesmo? Eu nem... Claro. Eu nem pensei em botar uma pedra na geladeira. O que é? Mas isso não é uma pedra. É uma pedra? É uma pedra. É substância secreta de... Astrocetos usados pra criar Ordinance Ford Astrocetos Tech Saddle. Astrocetos é quem? É aquele bicho que fica voando lá na lua? Eu acho que sim. Tá dizendo que é pra criar a cela dele. Isso aqui não tá coisado, mas quando eu tirar, ela vai ficar cheia. Tá vendo a vida? Essa geladeira é mágica. Vou pegar todos aqui que eu conseguir e vamos teleportar pra outro mapa. Pra poder a gente... E levar o nosso ovo, claro. Cadê meu ovo? Vamos pro Valguero? Pro Valguero. Por que? Você quer ficar aí? Não quer ir embora, não? Tô pesadão. Não, você quer ver o filhotinho. Tô pesadão. Beleza. Vou vir aqui. Vamos voltar pro Valguero. Travel to another server. Porque é lá que é a nossa coisa. O nosso... Genético é lá, né? Ok, galera. Já estamos aqui na nossa casa. Deixa eu jogar o ovo dele aqui. Joga mais perto aqui, né? Porque o nosso ar-condicionado fica dentro dessa parte aqui. Nessa caixa aqui. Vou jogar aqui assim. Aí ele vai chocar já, que já tá incubado, né? Aí. Já pegou lá em cima. Tá aqui. Ó o Blood Stalker aqui, mano. Cadê? O vídeo da Kali já saiu, galera. Da gente domando esse bichão aqui. Cadê, mano? Joga aí. Essa aranha, né? Tá aqui já no clone, ó. O Blood Stalker, tá vendo? Level 205. Ele foi pego o level 135, acho, né? 145. 135. Eu acho que foi 135. E esse bicho come muito a bolsinha de sangue. Pra você dar mais a ele, você tem que deixar ele te pegar. E você tem que ter bolsinhas de sangue no inventário. Aquela bolsinha que você... Aquela que você tira seu próprio sangue com aquele extractor. Deixa eu ver. Blood. É isso daqui, ó. Você tem que fazer isso daqui. Aí você tira o seu sangue. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Dá pra fazer. Estamos na nossa base de recursos aqui, tem. Ó. A gente pega aqui. Aí a gente clica com o E na bolsinha. A gente tira o nosso sangue. Tá vendo que a vida desce? Aí esse daqui, ele come essa bolsinha de sangue aqui, sabe? E aí você tem que ter muito. Tipo, pode botar umas 500 ou mais aí no inventário. Pode tirar da tua tribo todo o sangue aí. No Vanilla tá falando que pra você pegar um Blood Stalker tem que ter 900 e alguma coisa de sangue se ele for nível 150. Eu não sei se tem outra coisa. Eu acredito que é mais. Tu acha que tem outra coisa, amor? Tu pesquisou como dar uma ele? Não. Lá tá falando só Blood Stalker. Só tá falando sangue. Ele só come sangue. Só sangue? Hum. Então? É, não sei. Vamos jogar nosso filhotinho aqui. De... Magmasauro, que a Kali quer um clone. É melhor... É, eu vou jogar aqui. Não quer um clone, não. Não quer clone dele, não? Não. Não dá pra clonar ele. Eu acho que o filhote não clona, né? É verdade. É, tá clonando grande. Só que já é clonando grande. Então deixa eu botar a coisa de comida aqui nele. Pra... Ué. Como é que eu vou alimentar ele com isso aqui se ele não aguenta esse peso? Ou aguenta? Ah, a coisa tá dando fruta pra ele. A Nani é burra pra caramba, hein? Não sabe nem muitas das coisas. Ok, galera. Nosso bebê Magmasauro tá aqui. Ele... A gente não conseguia colocar no começo, né? Porque... Que nem eu falei. Ele não aguenta o peso dessa pedra. Ela é 5kg. Dentro dele ela fica mais leve. Tá vendo? 2.5kg. E aí a gente tem que esperar ele crescer um pouquinho pra poder colocar. Mas mesmo assim. A gente só precisa colocar quando ele estiver morrendo mesmo. É tipo... O Rock Drake. O Wyvern. Tem desses servidores, dependendo da velocidade do... Do crescimento. Que ele come um leite, tá ligado? E vai. E se bobear, vocês podem ficar curando com a coruja. Com coisa. E ele não morre. Você pode ficar... Entendeu? Crescendo assim. Fazendo crescer sem dar nada também. Dependendo do servidor da velocidade, né? Que cresce. E tá aqui, ó. A fome dele é dessa maneira. Quando ele estiver com fome, ele vai comer. Mas eu acho que vocês só devem... Tem que deixar na geladeira. Igual... Igual o Wyvern e coisa. Só dá quando ele estiver morrendo de fome. Tipo, deixa chegar em... Sei lá. 100. Aí você dá uma pedra dessa pra ele. Mas é isso aqui que ele come. Tá dizendo na Wiki. Ambergris. Você pega lá na lua. Eu mostrei a localização onde pega. Qualquer pedra da lua, você pega. Sai lá rapidão. Bate na pedra e sai voado. Porque a lua é sinistro, né? Não dá pra sobreviver lá direito, não. Tá aqui, ó. Só botar na geladeira e dá pra ele quando estiver com fome. No caso, agora eu vou tirar. Eu já demonstrei pra vocês como é que faz. E a gente vai usar uma poção de fazer... Isso aqui crescer na hora. Deixa eu pegar aqui o... De fazer ele crescer na hora. Deixa eu pegar aqui na geladeira. Que eu acho que eu tenho essa poção aqui. Que é pra poder a gente, né? Fazer a genética dele aqui. Eu vou clonar ele pra gente poder fazer um casal. E fazer a cruza dele. Eu tenho aqui, ó. É de gênero. Vamos pegar algumas de gênero. Vamos pegar de crescer na hora. Vamos pegar de instante e imprint. Gestation Skip não precisa. Ele bota o... Vamos lá nele de novo. Bota a rude. Cadê? Já tá. Bota aqui nele... Instante e imprint primeiro. A Nani tá dando fruta pra ele. Ela é doida. É porque ele é onívoro, tá ligado? Então, ela tá se confundindo. Ele já tá com imprint 100%. Esse aqui não precisa... Ah, precisa sim. Esse aqui já é um filhote, né? É porque é o primeiro nosso. Mas ele vende ovo, então tem imprint sim. Tá gigante, né? Ok. Deixa eu ver se eu faço a cela dele na mão. Acho que não é na mão. Mag. Não. Vamos no Replicator. Aí já... Já posso clonar ele aqui. Pera aí. Mas eu vou fazer uma cela. Eu tenho cela dele. Ah, deixa. Deixa. Eu tenho cela dele lá no outro lugar. Cadê? Ué? Ficou dentro do outro, eu acho. Deixa eu pegar. Pokebola. Beleza. Peguei. Vou fazer cela dele só pra ficar certinho, gente. Aí já é bonito. Eu tenho um lugar aqui que eu fiz a... Eu tava preparando ontem. Quando a gente colocou o ovo lá e tal... Ontem à noite eu construí um lugarzinho. Um lugarzinho rápido ali na lava. Aqui no Valgueiro. Só pra poder a gente bridar ele. Aí a gente vai lá agora. Pra poder jogar ele na lava e mostrar como faz o bridging dele. Fazer duas. Ficar bonitinho. Beleza. Tá aqui as celas. Deixa eu desligar isso. Vai ficar aí, amor? Tô passando com o meu bichinho aqui. Que é bloodstock? Sim. Ok. Base, lava, genética, magma. Eu botei. Base da lava, genética, magma. A coisinha aqui não tem animação nenhuma. Ela não... Ela é tipo morta aqui. Essa pessoa fica falando. Lá no coisa que ela tem um monte de animações, um monte de treco. Eu fiz isso daqui, ó. É só uma... Uma estrutura. Em volta da lava. Aí eu coloquei aqui dentro desse pilar um gerador. Aqui. Em cima. Tem um gerador. Ali tá o nosso teleporte, né? Só ali jogado no chão. Botei umas tortes nas pontas pra poder matar os dragões, né? Que vêm pra cá. E também... É morcego. É... É mantis aquele bicho. Aquele ovadeu chato, né? Esses bichos. Que fica vindo pra cá encher o saco, né? Aqui tá a nossa coisinha. Vamos jogar ele aqui embaixo. Na lava. Ele tem que ficar dentro da lava pra poder ele coisar. Vou entrar com ele ali. Aqui, ó. Vou pegar aqui esse. Temos dois, né? Uma fêmea. Vamos mudar já o sexo desse aqui pra macho. No caso, teria que pegar outro, né? Vários ovos pra isso. Mas a gente tem a nossa mágica aqui. E pá. A demonstração tá bom. Vamos botar aqui. Nossa, ele tá me empolgando todo. Vou botar a cela. Vou aumentar aqui na lava com ele. Que ele é imune, é isso. Olha como o bicho é um farm, ó. Tá maluco. Olha. É muito bom esse bicho. Ah, uma parada que eu também não tinha testado com vocês lá no coisa. Se você segura. Aquele dano ali é feito, amor? Esse dois mil aí. Ah, não. Foi a turret. Não. Clica com o botão direito e segura. Só que aqui não é o ambiente dele. Tipo... Tá melhorando porque ele tá no fogo, né? Só se você estiver num lugar tipo no gelo. Algum lugar assim. Essa barra demora pra carregar. Que nem tá demorando agora. Se ele estiver no ambiente dele, na lava lá do... Do bioma dele, isso aqui carrega instantâneo. Aí você joga o bagulhão. Se você apertar o C, ele vai estourar pelos furinhos que tem aqui, ó. Tá vendo? Uma explosão gigante, ó. E solta fogo em tudo. Fica tudo queimando em volta. E também acho que dá topo essas balas aí. De impacto. E você continua segurando. De novo, né? Deixa eu entrar na lava pra ver se ele carrega isso mais rápido. Deixa eu ver. Tá vendendo na lava, né? Ó, porque é not chance. Acho que é porque eu joguei agora. Parece que precisa de um... É, não tá dando aqui dentro. Na água mesmo. É, não vai. Tem que ficar pra fora. Ó. Agora encheu rapidinho, ó. Que ele tava na lava. Você viu a velocidade? Olha isso, já tá sem. Deixa eu soltar. Ó, solta um bolão mais forte, tá vendo? Cara, quebra tudo. Ó, se liga. Tá zero, né? É. Acho que ficou mais... Deixa eu entrar de novo, peraí. Eu quero descobrir como é que é esse bichão. Eu entrei na lava. Tá, vai carregando devagar agora, né? Aqui dentro eu não consigo usar. Vamos botar pra fora agora e vamos ver a velocidade que vai carregar. Ó. Tá vendo? Ele carrega na lava. Aí você... Pô. Joga. Bem rapidona. E ele forma muito também. Esse bicho é muito maneiro. Deixa eu ver a porrada dele aqui. Não tá pegando. Ó. 466 metal. Quebrou a pedra de uma vez. 919. E o farm é 2, hein? 400 pedras. O bicho é muito farmador. Então, vamos entrar aqui, ó. Tá na lava, né? Tá jogadão na lava, tá? Tranquilo. Deixa eu ficar aqui na beiradinha, que senão não tem como sair, né? Vou... Eu vou cair na lava. Essa lava aqui não mata na hora, não. Ela é igual a do mapa deles, lá da beirma deles. Você fica pegando fogo. Ele tá meio levantado aqui, ó. Acho que tem uma coisa. Ele tem que ficar bem afogadinho mesmo. Aqui assim, ó. Bem dentro. Vamos ajeitar ela aqui bonitinho. Vai ficar aqui do lado. Ó, tem uma coisa aqui. Agora que eu fui reparar que a gente tá sem as coisas do Eternal, aí eu vou passar as coisas do Grindr pro Dedicate Storage pro negócio. Demora pra caramba. Uhum. Ó, eu liguei. E... Eu vou ligar aqui também. Deixa eu ver. Ó, tão cruzando, tá vendo? Só pra poder... Pra poder mostrar pra galera. Deixa eu tirar a cruza. Rapidão. E tirar ele da lava. Pera aí. Só pra testar, tá vendo? Eu vou colocar ela de novo. Pra galera ver que ele só funciona aqui mesmo, entendeu? Só dentro da lava. Quem nunca viu, ó. Deixa eu ver o que que vai falar. Deixa eu tentar cruzar assim. Ah! Então eu vou botar ele lá em cima. Deixa eu ver. Em cima do... Do coisa lá. Ou tá só aquele bugzinho de coisa. Deixa eu ver. Só as fêmeas que precisam estar dentro da água? Dentro da lava? Eu acho que sim. Porque elas que botam um ovo, né? Eu acho que o ovo tem que cair dentro da lava. Será? Então pera aí. Deixa eu ver se tá só porque já tava cruzando uma... Ou é só um... É só um bug de coisa, né? É impossível que ele vai cruzar aqui em cima, velho. Senão eu fico jogando macho aqui em cima. Muito mais fácil pra mim. Eu boto um monte de fêmeas lá embaixo. E cruzo ele aqui em cima. Deixa eu ver. Ah! Tá cruzando. E já tá achando como tá ligado. Isso aqui tá bugado, velho. Deixa eu te ver pra te habilitar. Não é possível. Não podia fazer isso, pô. E habilitar de novo. Como assim, velho? Só o macho que precisa estar fora, então? Ô, só a fêmea que precisa estar dentro? Deixa eu tirar dela de dentro da lava. Então não precisa ter um macho dentro também. Deixa eu ver se fala. Porque eu lembro que eu ficava falando. Precisa de lava. Ó. Requer de lava to mate. Tá vendo? Aí parou. Então é só a fêmea que precisa estar dentro. Agora vamos ver se vai funcionar. Depois que eu tirei o macho e tirei a fêmea de dentro. Ele pediu... Mostrou a mensagem mesmo que precisa. Não passa por baixo, ó. Esse bicho grande tá lá. E bonito, né? Esse bicho é bonito. É um lagartão insano. Deixa eu virar. Vai ser meu farmador. E dano também, né? O bichinho dá dano. Não é fraco, não. Ó, botei aqui. Deixa eu ver o que ela fala. Não, tá cruzando. Ah, então show, galera. Só precisa estar a fêmea dentro. Eu não sabia. Eu descobri agora. Então o macho aqui em cima tá cruzando com a fêmea que tá lá embaixo. Então a gente deixa eles ficarem cruzando, colocando ovos ali dentro. Vamos juntar alguns ovos. A gente pega um monte dos que nascerem. E a gente transforma tudo em fêmea. Que se vir em macho, né? E bota aqui pra cruzar tudo aqui. Várias fêmeas. Vou botar vários ovos por vez e muito mais chance de a gente cruzar. Olha o status deles. Tá bem ruimzinho de melee. 15. 15 de peso. Nossa senhora, que ruim, velho. 24 de vida, 24 de stamina. É legal. 24 de vida, 24 de stamina é bacaninha até. E é parra, né? Dá pra me fazer o 254. O 15 ali que tá problema. Então, eu vou pegar outro ovo depois, talvez. Pra poder fazer... Quando eu for fazer melee e peso. Pegar uma coisa melhor. Não precisa ser 150. Pode ser 140. Entendeu? 140 já tem o status máximo. Tá cruzando. Vamos ver o primeiro ovinho deles. Daqui a pouco. Ok, galera. Tá colocando ovo. Ó. Colocou. E como é que a gente faz pra pegar? O ovo caiu dentro da lava. Eu tô com o Scott na mão, né? Aí, pá. A gente olha aqui. Onde é que tá o ovo, né? Com o K. É bem chato de fazer o brilho desse bicho. Ah, a minha máquina já pegou, galera. Mas é... A minha máquina pega automático, né? Por causa do mod. Mas era assim que a gente iria fazer, né? Tipo, ver aqui com o K. E ver onde tá o ovo. E dar uma escotada na água. Porque o Scott, ele pega tudo, entendeu? Tudo que estiver no chão. Aí você pega o ovo de boa. Deixa eu ver. Já tá aqui, já. Eu deixei ele pegar... Botar... Deixei aqui um tempo aqui desfazendo. Pra poder pegar mais ovo. Tá aqui, ó. Mas se a gente dropar aqui o ovo agora... Precisa nem pegar. Podia dropar direto. Os ar-condicionados estão aqui dentro. Dessas caixas. Sabe o que eu fiz? Isso aqui é tipo uma... Uma... Um local pra habilidade da Magma Sauri que eu fiz. Poder... Mais ou menos, né? Improvisado, né? Aqui também, depois que acabar a genética dele... A gente aqui, né? Que é rápido. A gente não vai precisar mais desse lugar. Tá bom. Mas vou usar só uma vez, né? Só pra eles. Mas é muito complicado fazer a genética desse bicho aqui. Pegar o ovo é chato. Imagina um monte de Magma Sauri pra poder aumentar a coisa. Acho que nem vale a pena. Deve dar tanto trabalho, mano. Pra fazer isso. Ah, eles estão filhotes ainda, né? Deixa eu coisar aqui. Eles estão filhotes. Ó, deixa eu pegar a Femme aqui. E jogar. Mas isso aqui que a gente vai fazer. Ih, ele sai do chão. Oxi. Saiu da... Surgiu de dentro do chão. Deixa eu colocar aqui... Grow Up. E vamos colocar em Paint só pra... Nem precisa, nem precisa desse level a Femme. Só pra poder multiplicar, né? Então já vou pegar aqui, ó. Direto. A Poké Bola. E já vou jogar no lugar certo. Que eu acho que é mais fácil. Não pra não também ficar fazendo cela toda hora e tudo mais. Já joga aqui assim. Vou jogar ela meio de lado mesmo. Não precisa estar certinho. Até porque é ruim de ficar manobrando. Ó. Pronto. Aí eu... Teria que pular nela e dar o Mate, né? Mas eu vou dar por aqui. Pelo... Pelo mod que é mais fácil. Aí eu faço isso com todos. Todos os chames que vem. Bota ali, ó. Então eu mudo o sexo do macho. Ó. Eu venho aqui. E dou um Mate aqui pra poder... Ligar ela lá. Deixa eu ver se ela vai começar a cruzar. Deixa eu tirar o End, né? Que eu tô com o End ativado. Aqui ele... Ah lá. Tá cruzando. De boa. Aquela ali também tá, ó. E esse aqui também tá. Tá cruzando com aquelas duas. Ó. Ficou show o lugarzinho, hein? Gostei. Ficou funcional. Aí sim. Uhum. Tá funcionando tudo certinho. Mas é isso aí, galera. Nossa máquina de genética de Magma Sauri aqui tá funcionando. Tá aqui bonitona aqui, ó. Bicho é um maneiro. Tá funcionando bonitinho. Então colocando ovos adoidado aí. Eu vou até parar ela. Já poderia começar a mutar direito. Fazer mutator e tudo mais. Eu não vou começar a fazer a genética dela agora, agora, agora. Vou fazer em off, devagar, né? E eu vou... A gente vai fazer um vídeo agora. Nós vamos lá no outro mapa. No próximo vídeo nós vamos... Lá no outro mapa que nós vamos... Como é que fala? Fazer uma das missões. Tem uma missão? Não é missão. Eu achei que era missão. Que ia ter um monte de missão. Ia ter uma missão uma atrás da outra. Tipo, uma liga a outra. E tu tem um contexto e tal. Mas não é. É uma missão de... Deixa eu tentar subir nela aqui, senão... Se eu lascou. Se eu caí. Ó, peguei. Nossa, quase cortei na lava. É uma missão de rastrear... Rastrear o Raptor pra poder a gente ganhar moedinhas, sabe? É isso. É a primeira vez que a gente vai fazer uma missão dessas de ganhar moedinha e tal. E entrar nesse negócio de moedinha. E ter acesso àquela lojinha louca lá. A lojinha de comprar recurso já da maneira facinha lá. É isso aí. Então, se você quer ver no próximo vídeo uma... Como é que funciona a lojinha. Pra que que serve. Como é que é os minigamezinhos. Tem vários. Tem de Dodô. Tem de não sei o que. E não sei o que lá. Essa que a gente vai fazer é de rastrear um Raptor. E é bem difícil. A gente tem que matar um Raptor. Um Raptor parece até um boss, velho. É muito forte mesmo. E é insana. E dá muita moedinha. Eu tava testando com a cara e ele é show. E depois a gente também em outros vídeos vamos ver mais minigames desses. Mas eu quero fazer uns legais. Não de ficar jogando Dodô e tudo mais. Isso aí é pra brincar de sacanagem. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Gênesis. Nós estamos aqui no Valgueiro. Mas é a série Gênesis. Fazendo a genética do nosso Magmasauro. E nos próximos vídeos eu mostro ele tunadão. Com um mili super forte e super maneiro. É isso aí. Velho falou. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.